Agora mudamos de assunto para falar de economia, porque os negócios no setor de alimentos tiveram um crescimento de mais de 15% em 2022, de acordo com o levantamento do SEBRAE. Vamos a São Paulo, capital econômica do país, saber mais com Elane Gomes. Boa noite, Elane. Olá, boa noite para vocês aí em Cachoeira Paulista e uma ótima noite para você que nos acompanha. Olha, no ano passado foram registrados 80 mil novos pequenos negócios no ramo de alimentação. Nossa reportagem mostra a história de uma nutricionista que começou a vender marmitas e hoje emprega outras pessoas. Quando trabalhava como nutricionista, Fernanda via a dificuldade que muitos pacientes tinham em preparar refeições saudáveis. Com a ajuda de sua mãe, começou a fazer marmitas para vender. O sonho cresceu e a casa se transformou em uma cozinha profissional. Hoje o negócio emprega 10 colaboradores e vende cerca de 8 mil marmitas por mês. A gente começou de uma forma dentro de casa mesmo, como a maioria das pessoas hoje começam. E a gente foi crescendo, a gente foi criando uma rede de indicação, então clientes nossos foram indicando para outras pessoas. E aí a gente começou a ver que realmente tinha potencial esse negócio. Assim como Fernanda, muitos brasileiros também apostam no próprio negócio. De acordo com o levantamento do Sebrae, no ano passado 80 mil novos pequenos negócios foram registrados no ramo de alimentação. Teve esse aumento durante a pandemia por uma série de razões, né? A mudança do comportamento do consumidor, uma parte obrigatoriamente pelos fechamentos de estabelecimentos comerciais. E também essa questão do home office, do trabalho remoto. E para quem quer abrir um negócio desse tipo, vale a pena investir em formação. Estudar o segmento que se deseja atuar, entender os hábitos do consumidor são dicas fundamentais para empreender. Procurar entender o negócio é procurar tomar as decisões com as informações corretas e procurar ver no consumidor aquele que vai indicar o melhor caminho a seguir, né? Com base naquelas avaliações que o microempreendedor ou que o pequeno negócio for decidir fazer. Fernanda conta que pretende expandir o comércio. Quer oferecer um curso para quem também pretende vender marmitas. Então a ideia é montar um curso para ensinar as pessoas a como produzir as marmitas dentro de casa e começar um negócio também. Obrigado.